Meu nome é Tatiana Almendra Dutra, eu sou aluna do programa de doutorado aqui em administração da PUC e estou participando da pesquisa do RIBER com o tema qualidade de vida e bem-estar. Nós fizemos toda a pesquisa com 33 indicadores, chegando a 9 indicadores representativos para esse tema nos países ibero-americanos e destacamos aí três indicadores mais fortes para identificar bem-estar e qualidade de vida, que são respeito à mulher, liberdade de imprensa e acesso à educação avançada. Com isso a gente vai percebendo e percebemos também uma homogeneidade nos países da América Latina. Esses indicadores aparecem na maior parte desses países. É o que faz com que a gente veja que realmente eles são fortes.